Música Olá pra você que acompanha mais um Giro de Notícias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde animal, por isso nós estamos aqui com a veterinária Ana Paula Fontana que vai falar um pouquinho sobre hérnias em cachorro salsicha. Ana, seja bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. Obrigada, prazer atender vocês, o pedido, e vamos conversar. Pra começar, por que os cachorros salsichas têm mais chance de desenvolver hérnias? Hérnia é um nome popular, que a gente fala pra doença do disco intervertebral. Na verdade, essa doença pode acontecer em todas as raças, mas no dacho, que é o vulgo salsicha que a gente conhece, acontece mais vezes, ou seja, a chance de aparecer é maior, porque a coluna vertebral dele, se você perceber, ela é alongada. Então, ela é mais comprida do que um cachorro ou qualquer outro cachorro de outras raças ou sem raça definida também. Então, essa coluna, tendo esse tamanho maior, ela sofre e ele tem os membros, tanto torácicos como posteriores curtos. Então, ele faz uma força maior na coluna, principalmente na região tóraco-lombar, onde liga ali nas vértebras de T12 a L1, que é a inserção entre tórax e abdômen. E nessa região, ele sofre um impacto maior pelo fato dessa coluna ser alongada e proporcionando, muitas vezes, até mais cedo do que o esperado, né? Essa doença. E que hábitos que podem ser incluídos na vida desse animal para que as hérnias sejam evitadas? Não só dos salsichas, mas dos outros? Todas as raças. Assim, Fernanda, o que a gente recomenda? Para quem adquire um animalzinho da raça, por exemplo, um dacho, né? O salsicha. Já sabendo dessa possibilidade, dessa probabilidade dele ter a doença do disco intervertebral, eles já começam desde o bebê, mantendo ele no chão. O que eu quero dizer no chão é evitar que suba em móveis, evitar escadas, né? Porque isso tudo vai causar uma excessiva mobilidade da coluna vertebral. E entre cada vértebra, nós temos os discos intervertebrais que produzem o amortecimento. E é esse disco que, na verdade, extrusa e comprime a medula. Então, quanto mais força ele fizer e movimentos bruscos, a possibilidade de acontecer isso é maior por conta desse comprimento da coluna. Então, é um preventivo a evitar que ele... Isso reduz a chance, né? Talvez não evite por completo, mas reduz a chance de aparecer. E caso aconteça, como que os tutores podem identificar esse problema nos animais? Eles vão, assim, primeiro, se for a doença do disco intervertebral 1, existem dois tipos, mas nós trabalhamos ali mais nessas raças pequenas, nessa raça principalmente, do tipo 1, que é uma dor... ele começa com uma dor, ele pode até gritar, às vezes está caminhando e grita, ele pode perder a movimentação dos membros posteriores, parcial ou até total, dependendo da gravidade da situação, né? Ele pode não conseguir urinar, perder a sensibilidade nos posteriores, né? Isso aí é bem característico. E quais são as formas de tratamento caso a doença seja identificada? Primeiro, o proprietário precisa identificar esses sinais e procurar um médico veterinário para fazer uma avaliação, né? Raio-x, tomografia, se for necessário, isso após avaliação, né? A gente faz uma avaliação completa no animalzinho. Existe a possibilidade de tratamento clínico, né? Que trata os sintomas e a possibilidade de cirurgia também, dependendo do grau da doença. E por isso que é sempre importante também, todos os animais terem esse acompanhamento com o médico veterinário, certo? Isso mesmo. Fazer um check-up, né? É importante estar atento aos sinais que o animalzinho manifesta, porque eles têm muita doença muito parecida com a gente, né? Porque a gente está humanizando eles, então assim, e eles estão dentro de casa, então fazer essa observação é muito fácil, né? Muito tranquilo. Tá certo, Ana, muito obrigada pelas informações sobre esse assunto tão importante. Certo, eu que agradeço a oportunidade. Esse foi mais um Giro de Notícias e nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Se você já procurou, tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários, a hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com oral sim implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso. Música Música Legenda Adriana Zanotto